Agora, Arik Pai, que vem precisamente do Peru. A Companhia de Música e Dança do Peru foi criada há 35 anos com o objetivo de incentivar o interesse pela cultura tradicional peruana, promovendo a integração dos povos do mundo através da dança. As danças são um reflexo das suas raízes, associando a parte lúdica ao espiritual e ao mágico. O repertório oferece uma variedade de danças e canções das diferentes regiões do Peru. Danças pré-hispânicas, mágico-religiosas e mestiças, resultado da fusão de três culturas, a ocidental, a africana e a indo-sul-americana. As suas atuações têm passado por diversos continentes, nomeadamente a América do Norte e do Sul e por toda a Europa. Convosco o grupo de folclore Arik Pai, do Peru. Muito obrigado.